Uma operação conjunta das polícias civil e militar prendeu uma mulher suspeita de arquitetar, é o que diz a polícia, né? É até ruim usar essa expressão, arquitetar, né? É até um desrespeito à arquitetura. A arquitetura é uma coisa tão bela, né? Ah, uma mulher suspeita de tramar, tramar a morte do amigo, atraindo ele para uma emboscada, onde dois homens aguardavam a vítima. Deixa eu chamar o Fantônio em peso. Ô, Fantônio, eu troquei a palavra da edição aqui. Tirei o arquitetar, coloquei tramar, que é um negócio mais do mal. É, Nicolamedes, e aí é o que a gente sempre fala, né? Você está lembrando daquela expressão? Reina o silêncio, mas não reina a inércia. A polícia trabalhou e aqui está a resposta. Descobriu, a polícia de Carlos Chagas descobriu que uma mulher de 26 anos, ela participou de um enredo criminoso, aproveitando aí a semana que nós estamos próximo do carnaval, nesse enredo criminoso que levou a vítima de 24 anos até um determinado local. Ela se valeu da condição de amiga, bom relacionamento com a pessoa, vamos ali, aonde? Ali, de Mairinque. E aí acabou levando o cidadão para um determinado ponto, onde dois homens de 31 e 32 anos o esperavam para tirar a vida dele e ele foi morto de forma fria e em seguida os três fugiram, sumiram. E aí o tempo se passou, a polícia, esse crime aconteceu, Nicolamedes, em fevereiro do ano passado, há um ano. E aí achou-se que a história estava encoberta, ninguém conseguiu nenhuma prova, só que a polícia estava trabalhando silenciosamente, Nicolamedes, até identificar a mulher, qual foi a participação dela e os outros dois. Todos foram recolhidos ao presídio à disposição da justiça, agora para a conclusão das investigações e a denúncia desses três por essa trama criminosa, conforme você disse, Nicolamedes. Então, volto a repetir, mais uma prova de que pode reinar o silêncio, mas não reina a inércia na polícia, nas investigações de crime, principalmente contra a vida nessa região aqui do Nordeste Mineiro, Nicolamedes. Paz para Carlos Chagas, Fantoni, onde pode até reinar o silêncio, mas nunca vai reinar a inércia. Aí, ó, bordão do Fantoni Peço. Obrigado, Fantoni.